Como você reagiria ao saber que o seu diagnóstico médico para fazer uma cirurgia estava incorreto? E na hora de fazer compras pela internet, você toma os devidos cuidados para receber os produtos que pagou? Mudança de nome de sexo são direitos garantidos por lei. Aqui você vai saber como e quando essas trocas são possíveis. Porque já está no ar Direito Meu, Direito Seu. Qualquer um de nós está sujeito a receber um diagnóstico médico errado, que pode trazer danos irreversíveis à saúde. Situações como esta jamais devem passar em branco. O ideal é procurar a justiça. Revolta, indignação, por um cara que não é nem humilde, não tem nenhuma humildade de chegar e dizer, eu errei. Errar é humano. Ele chegar para mim, eu errei. Depois de um exame de rotina, Dona Ivete descobriu que estava com câncer no estômago. A cirurgia para a retirada do tumor foi feita às pressas. Eu fiquei louca. Eu perdi o chão. Eu falei, e agora, pelo amor de Deus? Ele falou, não, calma, eu já conversei com um amigo meu para operar. Um mês depois, Dona Ivete recebeu uma ligação do hospital que mudou a vida dela. Quando eu atendi, ele perguntou, por que que lhe operaram, Dona Ivete? Aí eu contei para ele. Eu quero lhe dizer que a senhora não tem, não teve essa doença. A peça já foi cortada várias e várias vezes. Eu já estudei desde que o senhor fez, eu vim estudando isso. A senhora tem uma ursa medicamentosa que não precisava de nem de operar. Nove anos depois, o diagnóstico errado, a professora aposentada ainda sofre as consequências de ter feito uma cirurgia que não precisava. Eu jogava tênis, eu caminhava, eu nadava, eu fazia exercício demais. Musculação, eu tinha vida. Eu me tornei uma pessoa, uma mulher medrosa. O erro de diagnóstico, infelizmente, é muito mais comum do que se imagina. E, lamentavelmente, em vários casos, o diagnóstico equivocado, o diagnóstico não amparado num exame de laboratório ou num exame mais preciso, acaba por antecipar, por provocar a morte do paciente. Em decisão recente, o Superior Tribunal de Justiça condenou um laboratório em Recife a indenizar um paciente por danos morais. Um doador de sangue foi informado que estaria infectado com o vírus da AIDS. Inconformado com o resultado, o rapaz procurou outros laboratórios e refez os testes. Em todos, o resultado foi negativo. Os levantamentos da ANADEM, que é a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, revelaram uma situação preocupante. No período de 10 anos, a quantidade de processos judiciais que questionam supostos erros médicos em todo o país aumentou 1.600%. No mesmo período, o número de médicos condenados pelos conselhos regionais de medicina cresceu em 180%. A má prática médica pode parar na justiça. Caso a conduta do profissional seja caracterizada como crime, ele vai arcar com pena, que pode variar de multa até a privação da liberdade. Já na esfera penal, apenas o médico pode ser responsabilizado, porque só a pessoa física comete um crime, nunca uma pessoa jurídica. Já o paciente lesado deve procurar ajuda no Ministério Público. Nós temos dois procedimentos. Nos casos que são mais simples, nós mesmos instalamos o procedimento de investigação e damos o encaminhamento. Às vezes até podemos chamar as partes envolvidas e promover a própria transação penal para que seja homologada pela justiça criminal. No caso de não haver acordo, damos início também à ação criminal e busque a condenação no caso do médico, pode ser um enfermeiro, um técnico ou um agente de saúde tenha praticado algum dano contra aquela pessoa. As reclamações ou denúncias de diagnósticos errados também devem ser enviadas para o Conselho Regional de Medicina. A gente faz a fiscalização e, ou na própria fiscalização, ou através de denúncia, a gente pode abrir o que a gente chama de um processo ético. Ele pode ou ser absolvido, ou ele pode sofrer alguma penalidade. A tentação de comprar um produto fora do orçamento do mês pode ser uma armadilha. Sem se planejar, você corre o risco de ficar com o nome sujo. É um entra e sai de lojas. Na época de promoção, o movimento é ainda maior. O espaço nos corredores dos shoppings fica pequeno para tanta gente. Ninguém quer perder aquela bolsa, nem um sapato com 50% de desconto. Ah, difícil resistir. O cartão de crédito passa e o cliente leva o produto. Comprar é fácil. O problema vem no mês seguinte, com a fatura do cartão. Às vezes chega a assustar. Dá uma dor de cabeça. E se não der conta de pagar? Já devia, o meu nome já foi sujo. E por isso mesmo que eu não preciso mais comprar isso aí à praça, porque aí complica muito. Com certeza é complicado para limpar depois. Porque muitas vezes as empresas, você paga a dívida e elas não tiram o seu nome da restrição. E isso te dá dor de cabeça. Você tem que correr atrás no judiciário, tem tudo isso. É, se não está fácil para quem não conseguiu pagar as dívidas, imagina para quem ficou com o nome sujo de forma injusta. Não é, Abirajara? As pessoas pegaram a minha documentação, fizeram como devia, tiraram o carro, tiraram o moto. E até hoje eu estou correndo atrás aí para regularizar. Você já parou para pensar por que às vezes é difícil pagar uma conta? Segundo um estudo feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, o impulso e a falta de controle financeiro são as principais causas de dívidas. Representam 32% dos casos. O desemprego foi a justificativa de 20% dos entrevistados. Nós somos muito consumistas e nós não temos educação para consumo. E escolher roupas e sapatos demonstra também o nosso desejo de ostentação. O que convenhamos é ruim, porque se você faz, tem uma dívida por conta dessas coisas supérfluas, então isso quer dizer que você deixa de pagar outras coisas que são mais importantes, como alimentação, educação. É bom ficar atento. Ter o nome na lista de empresas de proteção ao crédito pode dificultar uma compra parcelada, um empréstimo ou financiamento. Isso porque a empresa analisa antes se você tem alguma dívida que não foi paga. E se tiver, pode se negar a fechar o negócio. Se você foi parar na lista dos devedores, é importante limpar o nome. Comece anotando todas as contas, veja quanto da sua renda está comprometido com as despesas e é aí que você vai saber qual a sua capacidade de pagamento. Procure a empresa para renegociar a dívida e só suma prestações que caibam no seu bolso. Agora tem uma boa novidade para aqueles que não conseguiram deixar as contas em dia. Em uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, ficou determinado que o credor precisa pedir para retirar o nome do devedor do cadastro de proteção ao crédito no prazo máximo de cinco dias úteis. O processo foi julgado como recurso repetitivo e vai servir de orientação para juízes de instâncias inferiores, evitando que novos processos envolvendo o mesmo tema cheguem ao STJ. Não existia esse parâmetro de dias ou de horas. Com essa decisão do STJ, agora ficou efetivado, o prazo é de cinco dias e caso não ocorra a retirada do nome do consumidor desses serviços de proteção ao crédito neste prazo de cinco dias, então o consumidor deve procurar a empresa, buscar os órgãos de defesa do consumidor e finalmente buscar a justiça. E para quem está devendo e não tem para onde correr, segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a única maneira de limpar o nome é pagar a dívida mesmo. O consumidor, por que motivo que ele tenha uma dívida na loja, no seu credor, no banco, no cartão de crédito, o primeiro passo dele não é nem procurar esses anúncios que tem nos jornais, que limpa o nome do SPC, limpa o nome do Serasa gratuitamente, que isso aí realmente é uma fraude, ele vai entrar numa fraude que não existe a menor possibilidade de se retirar o nome, a não ser através de pagamento. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa, com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br STJ Notícias. O assunto agora é direitos humanos. Uma pessoa com deficiência física pode comprar um segundo carro no próprio nome, com isenção de IPI. Isso é garantido por lei, desde que o interessado comprove a necessidade. César Car tem apenas 5% da visão. O problema começou há mais de 20 anos, por causa de uma doença que provoca o deslocamento da retina. Mesmo sem dirigir, decidiu comprar um carro zero e entrou com pedido para não pagar o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, a que tem direito. É um benefício que a gente tem, uma das compensações que foram criadas para a pessoa com deficiência ter a vida um pouco mais fácil. A gente está, em função da deficiência, vive em desvantagem. Então, foi a primeira vez, inclusive, que eu usei esse benefício, de poder comprar o carro com desconto do IPI e CMS. O ex-funcionário público se aposentou por causa da doença e, com a visão comprometida, não pode mais dirigir. Passou, então, a depender da esposa e de amigos para se locomover. Ele decidiu comprar um carro novo e fazer valer o direito dele. Entrou com pedido de isenção do imposto em outubro do ano passado, que ainda não foi aprovado. Ele reclama da burocracia. Quando eu dei a entrada da documentação, eu segui à risca o que previa a legislação. Mas aí a Receita Federal baixou uma portaria modificando o que era exigido antes. E aí eu tive que voltar a buscar um médico que assinasse. Foi bem complicado e cumprir essa exigência. A isenção do IPI para a compra de veículos por pessoas com algum tipo de deficiência é garantida pela Lei 8.989, de 1995. É um benefício fiscal, especificamente uma isenção, na compra do bem automóvel em favor de pessoas que possuem uma necessidade especial. Nesse caso, a necessidade de ter o carro adaptado em razão de um problema físico e que, portanto, termina dando como resultado concreto a redução do preço daquele veículo. Nos casos em que os pais precisam comprar um carro porque têm filhos com alguma deficiência, é necessário apresentar um laudo da Receita Federal assinado por um médico credenciado ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Já para pacientes com algum tipo de transtorno mental, é preciso que o exame seja feito por um psiquiatra ou psicólogo. Para um deficiente físico, quem avalia é o neurocirurgião. E vale lembrar que, para ter direito ao benefício, é necessário seguir algumas regras. Nesse caso específico, a lei cria uma exceção à regra geral, de modo a favorecer e a beneficiar aquelas pessoas que precisam se valer de um carro com características bem distintas dos outros automóveis. Em Porto Alegre, um consumidor que é deficiente físico conseguiu na Justiça o direito de comprar um segundo carro livre do IPI, antes do vencimento do prazo legal da aquisição do primeiro, que é de dois anos. O motivo é que o anterior foi roubado. A Delegacia da Receita Federal no Estado negou o pedido. Mas o juiz de primeira instância não viu motivo para não atender a solicitação. A Fazenda Nacional recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região e não conseguiu mudar a decisão. Aí, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Ao julgar o processo, o ministro relator, Napoleão Nunes Maia Filho, considerou que no caso específico, houve motivo claro para o requerimento do consumidor, já que o meio que ele tinha para se locomover, que era o carro, havia sido roubado. A norma, ela estabelece esse prazo de dois anos, entre uma compra e a próxima compra, mas o judiciário aí, na minha opinião, ele foi muito sábio porque ele enxergou claramente um caso fortuito, um roubo. O veículo foi furtado, foi subtraído da posse do seu proprietário. E aí, por uma questão de humanidade, uma questão de solidariedade, do bem maior que a norma persegue, que é um benefício para aquele que tem necessidades especiais, o judiciário enxergou que não, nesse caso aí, esse intervalo de tempo não precisaria ser observado. Fazer compras pela internet é rápido, cômodo e prático. Mas você toma os devidos cuidados para receber os produtos que pagou? Fique atento. Nada de filas nem lojas lotadas e a procura por preços mais baratos estão entre os fatores que têm levado ao aumento das vendas pela internet. E é difícil resistir com tantos anúncios de compras coletivas, cupons de descontos e banners que perseguem o cliente em diversos sites. Sempre quando aparece uma promoção, a galera sempre já está querendo comprar. Às vezes eu fico doida para comprar, mas sabendo dos riscos, eu prefiro não. A professora Aline Teixeira viu uma promoção atraente em um site de vendas. O computador, que custava mais de 7 mil reais, estava por apenas 3.200. Antes de concluir a compra, ela pesquisou o histórico da empresa. Até então, nenhum problema. Mas depois... Ela me deu 60 dias para entregar, o produto está em atraso. A minha providência vai ser de entrar na justiça e de realmente colocar e de fazer com que a lei entre em vigor. E ela não foi a única que não recebeu o produto dessa mesma empresa. Os consumidores prejudicados se reuniram em uma comunidade de uma rede social e já passam de 3 mil. Eu acho que o que todo mundo espera, na realidade, é receber o produto. É frustrante você querer um produto, você suar para poder ter aquele produto e não poder ter. Entramos em contato com a responsável pela loja, que explicou que ainda não conseguiu enviar os produtos porque eles foram entregues a ela sem autorização da Anatel. Ela disse ainda que assim que percebeu o problema, parou de vender. A dona da empresa garantiu que todos os produtos serão entregues a curto prazo. O que é o atendimento que a pessoa quer, o seu produto está nas suas mãos. A gente não tem como fazer isso para todo mundo imediato. Mas a gente não vai deixar ninguém se entregar. Ninguém. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, quem compra pela internet tem os mesmos direitos dos clientes que vão às lojas. Com apenas um diferencial. A diferença é que toda compra realizada fora do estabelecimento comercial, seja ela pela internet, por telefone, por catálogo, tem a possibilidade do consumidor devolver aquele produto no prazo de sete dias sem qualquer explicação, o chamado direito de arrependimento. Na América Latina, o Brasil vem em primeiro lugar no ranking do comércio eletrônico com 60% de vendas pela internet, seguido do México com 30%. Aqui no país, o setor faturou quase 29 bilhões de reais em 2013. 28% a mais que em 2012. Mas muita atenção é que a praticidade de uma compra virtual também pode gerar arrependimento. Kátia, como é que fica nessa hora? E quando o cliente se arrepende, é a empresa que precisa arcar com as despesas do frete. Foi o que aconteceu em um caso julgado no Superior Tribunal de Justiça. Os ministros consideraram abusiva a cobrança para a devolução do produto exigida por uma empresa de televisão a cabo, após os consumidores desistirem da compra. Além disso, o STJ entendeu que a multa aplicada pelo PROCON contra a empresa foi legal. Para evitar dor de cabeça na hora da compra, algumas dicas são importantes. É preciso saber de quem está comprando. O PROCON, o site Reclame Aqui e redes sociais são boas fontes de pesquisa. Fique atento a preços muito abaixo do mercado ou promessas fora do padrão. Cuidado para não ter seus dados roubados por vírus. O site deve fixar data e turno para a entrega do produto. Em caso de atraso, o consumidor pode cancelar a compra e exigir reembolso do valor. Caso surja algum defeito dentro do período de garantia, o fornecedor deverá solucioná-lo em até 30 dias ou devolver o dinheiro ou ainda enviar outro produto novo. Nos casos de não entrega do produto, de entrega de produto defeituoso ou de entrega de um produto divergente daquele comprado, o consumidor pode registrar um procedimento no PROCON, que é um procedimento administrativo, ou registrar um boletim de ocorrência na delegacia do consumidor, quando for o caso, e eventualmente entrar no Jusado Especial de Pequenas Causas, no Jusado Especial Cível, para conseguir a reparação do dano e eventualmente uma indenização. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa, com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br STJ Notícias Mudança de nome e de sexo são direitos garantidos por lei. Agora você vai saber como e quando essas alterações são possíveis. Como toda mulher, Bianca não dispensa um espelho e um belo batom. Vaidosa desde criança, a servidora pública sempre gostou de se arrumar. Olhando-se de perto, a gente nem percebe que Bianca não nasceu menina. Viver como mulher é um encontro, é como se agora, a partir do momento que eu fiz essa transformação, essa hormonização, eu me encontrei. De verdade, até os 25 anos, eu tento recordar meus passos, minhas brincadeiras e eu não consigo vivenciar nada legal. É como se eu vivesse presa em um corpo, em umas situações que não eram minhas. Conquistado esse desafio, Bianca se viu em um outro obstáculo, o nome masculino impresso nos documentos pessoais. Foi aí que ela procurou a justiça e, dois anos depois, realizou o sonho tão aguardado. Quando ela me deu, que eu vi, Bianca Moura de Souza. Para mim, eu nasci de novo, para mim, eu viajei de ônibus até a minha cidade de origem, onde minha mãe mora, depois vim para Brasília com um sorriso deste tamanho. E quando eu comecei a chegar no meu trabalho, que eu tive essas outras situações de mudar a identidade, mudar a CPF, mudar a carteirinha funcional que está aqui. Apesar de já ter trocado o nome, Bianca ainda está na fila para a cirurgia de transgenitalização, que é a mudança de sexo. E como isso foi possível, é que a justiça já vê com outros olhos os casos dos transexuais. O que tem acontecido é que a jurisprudência se consolidou no sentido de que não há necessidade da cirurgia de transgenitalização para a troca de nome. Então, baseado nesse tipo de entendimento, que não é um entendimento puramente judicial, é um entendimento do próprio Conselho Federal de Medicina, baseado em estudos internacionais. Então, se entende hoje que não há necessidade de troca de sexo anatômico. Em outubro de 2009, o Superior Tribunal de Justiça tomou uma decisão inédita sobre mudança de sexo. O transexual que tenha se submetido a essa cirurgia pode trocar nome e gênero em registro, sem que essas informações constem no documento. Elas ficam registradas só nos livros de cartórios. Para a relatora do recurso, ministra Danciandrigui, se constar alteração na certidão, a pessoa vai ficar exposta a constrangimentos e discriminações. O processo de mudança de nome é um processo relativamente simples. É um processo que corre em vara de registro público. É um processo onde o advogado deve ir ajuntar apenas os documentos básicos da pessoa e os laudos médicos que demonstram que a pessoa tem essa característica. A mudança de nome é um direito de qualquer pessoa e amparada pela legislação em diversos casos. Entre eles, erro gráfico no momento do registro, exposição de pessoa ao ridículo, adoção ou reconhecimento de filhos fora do casamento e estrangeiros imigrantes. E para saber como fazer essa alteração, convém procurar um advogado ou defensor público. O projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados pode facilitar esse processo de regulamentação para alterar o registro civil. A Lei nº 5.002, de 2013, vai desburocratizar o direito do cidadão de ser tratado conforme o gênero escolhido por ele. E ainda obriga o SUS e os planos de saúde a custearem tratamentos hormonais e cirurgias de mudança de sexo aos maiores de 18 anos. Não serão exigidos diagnósticos, tratamentos ou autorização judicial. No caso da transexualidade, essas pessoas se constituíram, em termos de uma representação que elas fazem de si próprias, em desacordo com a anatomia sexuada. Então, isso traz uma série de sofrimentos, não apenas em relação ao próprio corpo, mas vulnerabilidades sociais, a processos discriminatórios, a serem consideradas anormais, a não terem a sua identidade respeitada. Direito meu, direito seu. É preciso saber para fazer valer. Obrigada pela sua companhia. A nossa revista eletrônica volta na semana que vem. Até lá! Legenda Adriana Zanotto